Neste vídeo, vamos relembrar 12 atores que não estão mais atuando na televisão e que hoje exercem outras profissões. Começamos com Marcelo Antony, um galã da TV que participou de novelas como Senhora do Destino, Mulheres Apaixonadas e Paraíso Tropical. Atualmente, ele trabalha como corretor imobiliário de casas de luxo. Claudio Heinrich ficou famoso por atuar em Malhação e também participou das novelas Era Uma Vez, Uga Uga e Coração de Estudante. Atualmente, ele é instrutor de Jiu-Jitsu. Maria Maia, como atriz foi a Inês de Caminho das Índias, esteve também nas novelas Chocolate com Pimenta, Amor à Vida, Senhora do Destino. Atualmente, é produtora e diretora teatral. Eric Marmo, galã dos anos 2000 na TV, foi o Hélio em Alma Gêmea e Cláudio em Mulheres Apaixonadas. Hoje, mora nos Estados Unidos com sua esposa e filhos. É apresentador, dublador e modelo. Mila Christie, famosa nos anos 90 com vários trabalhos na TV. Esteve nas novelas Meu Bem, Meu Mal, Senhora do Destino. Atualmente, trabalha com seu esposo reformando casas antigas e revendendo depois de prontas. Luíde Baricelli, também com muitos trabalhos na TV, como ator atuou em várias novelas. A última insensato coração de 2011. Foi apresentador do Caminhão do Faustão. Também apresentou o video show. Hoje, é investidor no segmento imobiliário. Ana Paula Arósio, atriz e modelo considerada uma das mais belas da TV, teve grandes destaques em seus trabalhos, especialmente na série Rio da Furacão e nas novelas Terra Nostra e Esperança. Desde 2015, ela mora na Inglaterra com seu esposo e se dedica à criação de cavalos. Jonatas Faro, ator que estreou na TV, na novela Chiquititas do SBT. Foi galã em Malhação na Globo. Esteve também nas novelas Insensato Coração e Cheias de Charme. Hoje é corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Victor Fasano, famoso nos anos 90, estreou na novela Barriga de Aluguel. Algumas outras novelas que ele participou de Corpo e Alma, Salsa e Merengue, O Clone e Caminho das Índias. Hoje, ele é focado na sua fundação ambientalista. Márcio Killing, esteve em Malhação, ficou famoso interpretando no cinema Zezé de Camargo, no filme Dois Filhos de Francisco. Hoje, é investidor do mercado financeiro. Esse, o cantor Felipe Dilon, famoso pelo sucesso Musa do Verão. Atualmente, dá aulas de guitarra, violão e voz. Mário Gomes, com uma longa trajetória na TV, mais de 30 novelas. Algumas que ele participou, Gabriela, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical e A Favorita. Atualmente, é empreendedor na praia, é dono de um trailer de lanches. Além de sanduíches, ele também vende açaí e croissants. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.